Bloco de gelo no ar Boas pessoal, sou o Windwine E estamos aqui a mais um vídeo de Minecraft Mas este vídeo não vai ser da nossa série de sobreviver no Minecraft Como vocês podem estar aqui a ver Vai ser de uma coisa completamente nova Portanto, vamos divertir-nos com dragões Vocês perguntam se vamos divertir-nos com dragões Como assim? Eu já vos vou dizer pessoal Deixem-me só Vamos pôr o ar dos biomas Vamos ver o que é que vai haver no chest Seed vai ser dragões Dragões, divertimento É fixe Ipi Não sei mais I, pronto Master I para quem joga LOL Portanto pessoal Só uma coisa antes de começarmos Que eu enganei-me Quando fiz aquele vídeo a dizer que Ia entrar para uma network do Youtube Enganei-me pessoal Eu disse TGN sem querer Não é TGN, é RPM Quando disseram-me Pronto, eu já tinha dito A um amigo meu E eu Que era RPM E eu disse Estamos-te no vídeo Disseste TGN E não sei o que E pronto É só para vos avisar que é RPM Pessoal Não é TGN Enganei-me Peço desculpa E vamos lá começar agora A divertir-nos Eu queria era encontrar água Mar Um mar Vamos pôr isto em criativo Ok Tive que ir instalar To many items Eu já não tinha esta coisa a boer Só precisa de encontrar Ah, está aqui água Isto parece ser perfeito Para o que eu vou fazer Portanto Perguntam-se vocês Thomas Endline Como é que nos vamos divertir Com dragões Eu digo-vos pessoal Agora nesta versão Do to many items Temos vários spawners E num deles Temos Drow Onde é que está Ah Ender Dragon spawner Portanto Não temos isto Esperamos que o Dragãozinho Acho que aqui nos Ah vai sim Pronto E agora como podem ver Eu parto Vou só baixar o som Pronto E como podem ver Sabe eu parto Tudo isto Parece Olha Eu vou ficar Olha-me só os estragos Que eu fiz Só por dar aqui Eu vou Eu vou abrir mais buracos Aqui vamos Vamos divertir-nos Vá dragãozinho Abra buracos Espera Deixa-me experimentar Ser assim A ver se ele vem ter comigo Oh Pronto Como podem ver Os buracos Que ele faz Se alguém Pronto Se alguém Não lhe apetecer Escavar Põe Saca o to many items Põe um Spawner Do dragão Ou se não Acho que até pode pôr ovo Não sei se há ovo do dragãozinho Onde é que se vê Eu não sei onde é que estão os ovos Ah está aqui Ah dragão Não devido que haja ovo do dragão Epá Põe um spawner Pessoal E Já está Já tem a vossa Escavação Ou mina Pronta Pronto Isto é muito interessante Aliás Eu descobri isto Descobri isto Fiquei mesmo doido com isto Já queria pôr isto Na série de sobreviver No minecraft Para escavar e encontrar coisas Mas Primeiro Não porque isso seria Batota Não é Usar o do many items Pronto Mudar coisas ali Por coisas não Survival ali E pronto E outros Também é que Isso ia partir os recursos Também O dragão não O dragão não se importa Partir recursos O que é que há aqui Vamos lá ver O que é que o senhor Olhem Como podem ver Só as coisas que estão aqui Ok chega Agora vamos Vejam só pessoal Isto é Isto é impressionante O que o dragãozinho faz Vamos lá agora Abrir aqui um buraco na parede Buraco na parede Partir as árvores Eis Partir árvores Olhem só esta Epá Eu adoro isto Isto é tão divertido de ver Olha a minha ovelha Ovelha estupida Oi 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 Então Uma ovelha estupida Ok vá Parte isto Parte isto dragãozinho Parte isto Parta 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 Vá Abre aqui buracos Quero buracos Buracos Abre Isso mesmo Muito menino E olhem só o que eu fiz Não é que isto fica É bonito Por um Por um lado isto fica muito bonito Ver estas coisas assim Epá Adoro mesmo E depois também outra coisa Que me diva a divertir Mas isto também Também ajuda Também contribui para os estragos Deixem-me só procurar É o É o Wither Boss O gajo do Tá aqui o Wither Boss Spawner Portanto Pomos isto aqui Deixem-me só fazer Deixa eu fazer Spawn dragão Deixa eu fazer Spawn Boss Pronto Já vai partir isto Não Fiz Ok Vá estupido Faz spawn Estás parvo Estás a teimar Ah pera Vela se te sentes mais à vontade Ah Pronto Pronto Fechar isto agora E portanto Olhem agora o que eu vou fazer Vai ser só Wither Boss do Wither Aqui Pronto E o dragão agora vai tirar os spawners Ah dragãozinho anda a tirar spawners E como podem ver eles como a mandam lá aquelas coisinhas deles Isto faz estragos por todo o lado pessoal Se querem partir coisas Apá Aconselhos a fazer isto Isto é muito Isto é mesmo muito divertido Olha aqui A coisa com o dragãozinho Com o dragãozinho Não com o Escolete Do Wither Escolete não O boss do Wither Amanda Oi Já está muitas partículas aqui Mas pessoal Olhem só os estragos que isto provoca pessoal Isto é impressionante Não dá limpa isto Vamos abrir um buraco aqui Ok Abre buracos aqui dragão Dragão escolhe o que é ti Deves abrir um buraco maior Fogas-me fracote Abre mais Mais Isto mesmo Abre mais buracos Não sei onde é que tu estás Ah Uii Olha É pá pessoal Eu acho isto muito interessante Mesmo muito Espera Agora vou mudar de sítio Agora vou para aqui Ele está atrás de mim Não está Já Ah eu agora estou assim Seguindo pessoal Porque desliguei Desliguei a net Porque Estavam-me a ocupar Muitas coisas Da internet E eu não queria estar A desligá-las Por isso Desliguei a internet Que é para não serem Utilizadas Acho que é assim que funciona Não sei Se não for peço desculpa Ninguém é perfeito Pois é claro Dragão vá Agora quero cabras Num buraco para cima Vai Para cima Continua Abre para cima Continua Continua Mais Mais um pouco Oh Olhem só os buracos Que ele faz Pessoal Isto é tipo O que é que tu queres Ah que és um beijinho É pronto Pessoal Isto foi só um vídeo Mimo para vos mostrar Como se divertirem No minecraft Quando não Não dá para fazer É pá Isto é mesmo Daquelas coisas Que Uma pessoa diverte Sim Entusiasma Sim Olhem só os buracos Que o gajo abre Olhem-me para isto Isto é tão bonito Ai tão bonito Pronto pessoal Basicamente Olhem-me para isto Porque a gravidade No minecraft É uma coisa Que não me assiste Ou que não lhe assiste Como podem ver Aqui a neve Pronto Aqui também a neve No meio do nada Gravidade aqui É uma coisa Até porque eu estou A voar E estou a vomitar Coisas Enquanto vou Brrrr 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 Pronto pessoal Por isto Por este episódio Por este episódio Pronto Por este vídeo É tudo Eu não sei Se encontrar mais Coisas interessantes Eu irei dizer-vos Mas pessoal Por agora é tudo Espero que Usem isto Para vosso divertimento E não Para escavarem Mais depressa Porque Vocês têm que escavar A mão Tem que partir picaretas Não é usar A ajuda Do senhor dragão Ah ah E olhem só Os buracos Que isto faz É impressionante Pronto pessoal É tudo Espero que tenham gostado Se gostaram Metam like Favorito Façam o que quiserem Com o vídeo Excepto Por em sites De pornografia Porque Depois Depois não sei O que que Olha Olha os gajos Ali todos Atrofiados A porrada Como eu estava A dizer pessoal É tudo Eles agora vão Atacar o outro Mal o vem É tudo por agora Pessoal Fiquem bem E até a próxima E até a próxima